Hoje eu vim responder qual a melhor corretora que existe no Brasil. Pra isso eu preciso mostrar os pontos fortes de cada uma delas. Começando pela Clear, a interface dela melhorou muito com o tempo, corretagem zero, poucas opções de renda fixa, mas tem tesouro direto, variados fundos de investimento, não tem vínculo bancário, nem cashback, nem investimento no exterior. Já a Rico tem uma plataforma linda, corretagem zero, renda fixa e tesouro direto, variados fundos de investimento, tem vínculo bancário com a XP, não tem cashback, nem investimento no exterior. A NuInvest tem uma interface muito intuitiva, corretagem zero, renda fixa e tesouro direto, fundos de investimentos variados, tem vínculo bancário com o Nubank, não tem cashback, nem investimento no exterior. A Avenue tem uma ótima interface, não tem corretagem zero, renda fixa e tesouro direto dos Estados Unidos, fundos de investimento também dos Estados Unidos, vínculo bancário com a própria Avenue, não tem cashback, e ela é uma corretora especializada em investimento no exterior. E por último, o Banco Inter, uma interface maravilhosa, corretagem zero, renda fixa e tesouro direto, fundos de investimento variados, vínculo bancário com o próprio Banco Inter, cashback e também investimentos no exterior. Lembrando que isso não é nenhuma recomendação de investimento. E são por esses motivos que, na minha opinião, o Banco Inter é a melhor corretora que tem no Brasil. Até porque esses são os meus requisitos, que eu considero muito importantes para eu estar investindo na corretora. Agora você tem que escolher o que é melhor para você. Curte, compartilhe e segue aí para mais vídeos. Guai, seu app de vídeos curtos.